Bom, gente, essa questão a gente vai treinar tempo, vai treinar rapidez, tá bom? Vamos treinar rapidez nessa questão? Se você sentir dificuldade, vocês falam, tá? Mas a gente vai treinar rapidez. Uma mola ideal está presa à parede e apoiada sobre um plano inclinado. Quando um bloco de massa de 10 kg é preso à extremidade dessa mola, ela sofre uma distensão de 20 cm, conforme o desenho. Considerando que o modo da seleção da gravidade vale 10 m por segundo ao quadrado e, desprezando qualquer tipo de atrito, não tem atrito, qual o valor da constante elástica? Quais são as forças principais aí que vão ajudar a gente a resolver esse trabalho? Quem é aí que vai? Quais são as forças principais que vão ajudar a gente a resolver esse exercício? Força elástica, show! E qual é a outra? Qual é a outra? Se eu botar só a fórmula da força elástica já sai? Eu preciso de mais alguma para poder me ajudar a resolver. Peso. É, show! Peso. Tá? Isso aí. Então, vamos lá, tá? Vamos treinar aqui rapidamente. Deixa eu ver se tá gravando ou tá gravando. Porque na outra vez eu paguei mil que não gravou. Show! Então, gente, eu vou fazer aqui qualquer dúvida que vocês falam, tá bom? Então, a gente tem pra cá uma força restauradora chamada força elástica, beleza? A gente tem aqui a força normal e a gente tem aqui a força peso. Essa força peso, ela é decomposta em Fy, desculpa, Py e Px. Show! Se a gente olhar nesse eixo aqui da normal, a gente pode falar que o módulo da normal é igual ao módulo do Py, que é uma componente da força peso. E isso não vai ajudar a gente a resolver a questão. O que vai ajudar a gente a resolver a questão? É olhar aqui as forças que estão paralelas ao plano. Uma puxando o bloco pra ficar descendo, olha o que o Paranaguá fala errado, descendo, e a outra força elástica. Nesse momento aqui, eu posso falar que o módulo da componente Px é igual ao módulo da força elástica, tá? Ah, o bloco tá parado, a resultante é igual a zero. Px é igual a força elástica? Px é igual a força elástica? Não! O módulo do Px é igual ao módulo da força elástica. Beleza? Elas não são iguais, não. Por que elas não são iguais? Porque elas têm sentidos opostos. Tá? Elas têm valores iguais. Então, pra poder facilitar o nosso trabalho, quem é Px? É o peso vezes o seno do ângulo do plano. Tá? Esse ângulo aqui, que vale 30. Quem é força elástica? Kx. Quem é peso? É massa vezes gravidade. 10 vezes 10, 100. Quem é seno de 30? Meio. Quem é K? É o que a gente quer descobrir. E quem é X? É o 20 centímetros passado o parametro, que é igual a 0,2. Tá? 100 vezes meio vai dar 50. É igual a K vezes 0,2. Passo 0,2 pro outro lado. Vai ficar 50 dividido por 0,2. Multiplica por 10 em cima. Multiplica por 10 embaixo. Eu vou ter 500 dividido por 2, que é igual a 250. Bom, 250. Força tá em Newton. Distância tá em metro. Newton, metro. Resposta, letra D. Bem tranquilinha. Bem de boa. Tá? Foquei aqui mostrar pra vocês algumas definições teóricas. Que geralmente a gente dá uma bugada. Tá? Lembrei vocês que, poxa, normal não é igual a Py. A módulo da normal, o valor da normal é igual ao valor do Py. Tá? Por que elas não são iguais? Porque elas têm sentidos opostos. Vetores para serem iguais precisam ter o mesmo sentido também. Então, nesse caso aqui de normal e Py e Px e força elástica. Eles têm módulos iguais. Então, gente. Alguma dúvida geral em relação a isso? Tranquilo. Alguma coisa, alguma pergunta em relação a esse assunto? Ale, tranquilo. Jéssica, tranquilo. Marcos Vinícius. De boa. Bem tranquilo, né? Essa aqui é aquela questão, gente. Porque se... Ah, para. Poxa. Não cai. Cai. E quando cai, você tem que fazer essa questão o quê? Rápido e consciente. Só cuidado com as unidades. Tá bom, gente? Cuidado. Questões fáceis desse jeito. Costumam tentar fazer pegadinha nas unidades. Tá? Aqui não tem nenhuma, mas costuma acontecer isso. Tá bom? Tranquilo. Show. Podemos passar? Bem tranquilinha, né? Podemos passar adiante? Sim. Boremos. Próxima aqui tem a ver com... Tem a ver com calorimetria. Eu quero fazer uma brincadeira com alguém. A Jéssica não está com o microfone. Eu não sei se... Eu não tenho Marcos e Ale. Eu quero fazer uma brincadeira com alguém que esteja com o microfone. Quem é que topa a brincadeira? Quem é que topa fazer a brincadeira? Que esteja microfone. Pode ser tu? Alê, leia a questão para mim. Ah, Nali, Anélise lava sua garrafa térmica... Show, parou. Tá bom. Marcos, leia a questão para mim. Anélise lava sua garrafa térmica... Tá bom, parou. Chega. Nenhum de vocês dois caiu numa pegadinha que muita gente em sala de aula cai. Sabe que muita gente lê essa questão? Anélise ou Anélise, não importa. O pessoal bota... Leva a sua garrafa térmica... O pessoal lê... Leva a sua garrafa térmica com água filtrada. A partir do momento que você lê... Leva a sua garrafa térmica com água filtrada... O que a sua mente bota? Que dentro da garrafa térmica tem... Água. Mas nenhum de vocês dois caiu na pegadinha. Vocês leram o quê? Lava a sua garrafa. Aí eu pergunto para vocês... Dentro da garrafa tem água? Dentro da garrafa tem água? Então, Anélise lava a sua garrafa térmica com água filtrada... A temperatura de 20 graus Celsius. Tá? Lavou. No momento que você lava a garrafa térmica... Com água a 20 graus Celsius... Qual é a temperatura agora da garrafa? Quem é que responde? Você lavou, né? Elas ficarem em contato e vão ter o equilíbrio térmico. Então, qual é a temperatura da garrafa? 20 graus. Pode falar, tá, Marcos? Pode falar. Eu estou vendo que o microfone está indo. Se quiser, pode falar. Beleza. Coloque, então, na garrafa uma porção de 200 gramas de café... Que acaba de coar uma temperatura inicial teta zero. Considerando a capacidade da garrafa térmica sem caloria por grau Celsius... E o calor específico do café... E após algum tempo, a temperatura de equilíbrio da garrafa e do café atinge 60 graus Celsius... Podemos afirmar que o valor teta zero em graus Celsius vale... Então, vamos lá. O que eu vou montar aqui, gente? Eu vou montar a nossa linha dos acontecimentos, que é a linhazinha lá da plataforma, tá? Vou montar aqui a linha dos acontecimentos. Eu tenho duas situações. Eu tenho a garrafa térmica... Eu tenho uma garrafa que tem uma capacidade térmica de 100 cal por grau Celsius... E ela está com uma temperatura inicial de 20 graus Celsius... Porque foi a temperatura que ela foi lavada aqui com a água filtrada. A gente tem o café, que é uma massa de 200 gramas de café... 200 gramas de café... A uma temperatura inicial de teta zero, tá? Para facilitar, aqui eu vou chamar teta zero de T, tá bom? Só para facilitar. E ele deu aqui para a gente o calor específico do café 1 cal grau Celsius... Que é igual ao calor específico da água. E ele falou que após algum tempo, esse conjunto atinge uma temperatura de equilíbrio de 60 graus Celsius... Aí ele quer saber quanto que vale essa temperatura inicial do café. E aí? Tranquilo? Uma questão tranquila? Por incrível que pareça, gente... Eu botei essa questão só pensando... Cara, será que eles errariam a interpretação dessa questão? Será que não? Eu quero saber até o momento. De boa? Até o momento está de boa. Bom, ele não deu a massa da garrafa. Como é que a gente vai calcular? Por quê? Vocês sabem que o bizuzinho do Pará é... Esquece o café. A garrafa térmica vai chegar a 60. Recebendo um calor Q1. Olha o bizuzinho do Pará. Esquece agora a garrafa. O café vai chegar a uma temperatura de 60. Perdendo um calor Q2. Mas como é que eu vou calcular Q1? Porque quando tem variação de temperatura... Eu lembro... Quando tem variação de temperatura... Eu lembro do que macete. Não é? Que macete. Mas ele não me deu a massa da garrafa. Como é que eu vou calcular Q1... Já que eu não tenho a massa da garrafa? Como é que eu vou calcular Q1... Se eu não tenho a massa da garrafa? Como é que eu calculo Q1? Não tenho a massa da garrafa. Como é que eu vou calcular esse Q1? Alguém pode me ajudar? Ninguém? Quietinho? Lúmen quietinho? Através da capacidade térmica. A gente sabe que capacidade térmica... É a quantidade de calor... Dividido pela variação de temperatura. Então, meu Q1... Vai ser igual a capacidade térmica... Vezes variação de temperatura. E quem será o meu Q2? Quem será meu Q2? Aí sim, eu vou usar... Q1... Eu vou usar Q1... Entenderam, gente? Alguém ficou com alguma dúvida aí? De boa? E agora eu vou falar que Q1 mais Q2 vai ser igual a zero depois, né? Então, vamos calcular cada um primeiro? Vamos calcular o nosso Q1 primeiro, tá? Vamos calcular o nosso Q1. Vai ser a capacidade térmica, que vale 100... Vezes a variação de temperatura, que vale 60 menos 20... 40. Então, eu vou ter aqui... 4.000 K. E agora, para resolver o Q2? Eu vou ter a massa que ele me deu, 200 gramas. Vou ter o calor específico 1. E vou ter a variação de temperatura, que é sempre final menos inicial. 60 menos T. Tá? Então, agora eu vou falar que Q1 mais Q2 é igual a zero. Então, Q1 mais Q2 é igual a zero. Quem é Q1? Vai dar 4.000. Quem é Q2? Vai ser 200, que multiplica 60 menos T, igual a zero. Você pode fazer distributiva, ou você pode simplesmente passar o 4.000 para o outro lado, tá? Vou fazer desse jeito aqui. Vai dar 60 menos T, igual a menos 4.000. Corta zero, corta zero. Corta zero, corta zero. Corta dois, dá um. Corta dois, dá menos 20. Então, aqui vai ficar 60 menos T, é igual a menos 20. Menos T é menos 60 com menos 20, que vai dar menos 80. Multiplicando por menos 1, vai dar 80. Então, a temperatura que a gente estava procurando é igual a 80 graus Celsius. Resposta, letra C. E aí, o que vocês acharam? Fala comigo, Alê. Fala comigo, Marcos. Fala comigo, Jéssica. Qual foi a dificuldade? Não teve dificuldade? Essa aí eu achei boa. Os pessoal não são lembrados dessa. Então, não, não. Dessa, essa, 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 essa. Show! Muito bom. Jéssica, Sérgio Pano. Com o bizu da timeline, fica de boa. Beleza. Então, gente, agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Quando você usa essa garrafa térmica e bota o café, essa garrafa térmica está se comportando como um quê? Alguém me responde. Essa garrafa térmica que eu botei o café dentro, ela está se comportando como se fosse um quê? Quem lembra o nome? Calorímetro. Exatamente. Então, o calorímetro é um recipiente que você coloca corpos dentro, só que esse calorímetro, ele pode participar ou não dessa troca de calor. Quando fala que o calorímetro tem uma capacidade térmica desprezível, significa que ele não participa da troca de calor. Agora, quando fala, quando a pessoa dá para você o valor da capacidade térmica, significa que ele participa da troca de calor. Por exemplo, vamos supor aqui, que eu tenha café, leite e garrafa térmica. Se você tiver café e leite, de um lado da timeline vai estar o café, do outro lado da timeline vai estar o leite. Agora, a garrafa térmica. Se ela tiver capacidade térmica desprezível, ela não entra na troca de calor. Então, fica só o café e o leite. Agora, se ele der a capacidade térmica da garrafa, aí a garrafa também entra na troca de calor. Sem capacidade térmica para o calorímetro, ele não entra. Dando capacidade térmica para o calorímetro, ele entra. E aí, para você calcular o calor do calorímetro, você usa a fórmula da capacidade térmica que a gente usou aqui. Ficou tranquilo? Conseguiu? Era essa dúvida. Deu para clarear e reforçar mais o que você já sabia. Show de bola. Tá? Então, é esse que é o visor. Tá bom? Bom, vamos partir agora para a terceira questão. Vamos partir para a terceira. Então, vamos partir para a terceira. A terceira é uma de física 3. Tá? Essa de física 3, repare que as três primeiras questões eu estou botando tranquilas. Tá? Ah, as outras três são mais difíceis? Não sei. De repente vocês vão achar tranquilas também. Tá? É muito relativo esse negócio de questão difícil ou questão fácil. Mas, as três primeiras eu botei questões que eu considerei mais tranquilas. A terceira questão vai ser uma questão envolvendo aí leis de Newton e energia de consumo, tá? Olha o que fala a questão. Um forno elétrico ligado a uma tensão de 120 volts, perdão, é percorrido por uma corrente de 15 amperes durante 6 minutos. Uma lâmpada comum de 60 watts, ligada na mesma tensão de 120, consumiria a mesma energia que o forno no intervalo de tempo de que horas? Quantidade de horas, tá? Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho o forno, tá? Que vai ter uma quantidade de energia consumida. Como é que se calcula a energia consumida? Potência é energia sobre o tempo. A potência é o quadrado sobre R. Como a gente ri? Com o P-R ao quadrado. Pará, é um cara engraçado. Piu. Então, você pode dizer que potência é energia sobre o tempo. Logo, energia é potência vezes o tempo. Aí, tu lembra da hepate, não é? Você pode lembrar da hepate. Show? Então, vamos lá calcular essa energia aqui do forno. Energia vai ser igual à potência. Ele não me deu a potência do forno, mas ele me deu a DTP e a corrente. Potência é energia sobre o tempo. Potência é o quadrado sobre R. Com o 1, a gente ri. Com o P-R ao quadrado. Pará, é um cara engraçado. Então, aqui tem o P-R ao quadrado. Então, aqui tem o P-R ao quadrado. Então, essa energia do forno vai ser a corrente, que vale 15. A DTP, que vale 120, vezes o tempo. Galera, é patricinha, gostei. Vez o tempo. Muita gente vai fazer o seguinte. Poxa, eu vou passar esse tempo para horas. Pode passar, mas eu acho desnecessário nesse momento. Por quê? Eu não vou igualar as duas fórmulas? Vou. Então, se eu deixar aqui em minuto, quando eu igualar com a lâmpada, eu também vou achar em minutos. Será que não vai ficar mais fácil? Olha só. Tudo isso porque eu vou igualar fórmulas. Então, eu vou deixar aqui 6. Tá bom? E da lâmpada? Agora, vamos fazer da lâmpada? Repare que eu não calculei. Por quê? Eu vou igualar as fórmulas. Porque elas têm que ter a mesma energia. Então, a energia aqui do forno e agora a energia da lâmpada. Que vai ser também potência vezes o tempo. Que vai ser potência. Ele já me deu a potência, 60. E o tempo eu vou calcular. Como ele está querendo saber que as duas energias forem iguais, eu vou falar que a energia do forno é igual à energia da lâmpada. Eu vou dizer que 15 vezes 120, eu botei aqui, tá errado, né? Botei 1.200 aqui. 15 vezes 120 vezes 6 vai ser igual a 60 vezes tempo. Esse 0 corta com esse 0, esse 6 corta com esse 6. O tempo vai ser igual a 12 vezes 15 ou 15 vezes 12, tanto faz. E se você multiplicar 15 vezes 12, isso vai dar 180 minutos. Como ele quer saber em horas, eu divido por 60 para passar minuto para hora. E isso vai me dar 3 horas. Bom, eu já poderia ter passado direto aqui? Era só dividir por 60? Poderia, tá? Ao invés de deixar 6, eu botaria 6 sobre 60. Só estou mostrando para vocês uma outra visão. E quando você iguala fórmulas, se o tempo estava em minuto, você acha em minutos do outro lado também. E aí? 3 horas é a resposta que está na letra C. Dificuldade? Tranquila? Estou deixando a mente de vocês bem tranquilinha, né? Está chegando a prova, eu estou bonzinho. Mas são conceitos que vocês não podem esquecer, tá? Essa aí foi boa, que deu para simplificar bastante, quando igualou. Se tivesse convertido, talvez não daria para não ficaria tão direto assim fácil. Você teria que fazer umas continhas do outro lado, ficaria, de repente, perdendo um pouquinho de tempo. Sim. Tranquilo? Jéssica, também de boa? Sim. A Jéssica, eu acho que enquanto eu fico corrigindo, ela já fica fazendo lá, correndo. Quem é que faz isso aí? Vocês prestam atenção na explicação ou vocês começam a fazer comigo lendo para poder dar tempo de ver se bateu o resultado? Peça que eu não sei, né? Eu faria a mesma coisa. Mas, essas três questões, se fosse uma prova com três questões para a gente testar tempo, vocês teriam conseguido fazer bem rápido? Vocês teriam conseguido fazer essas questões em um tempo aí de menos de dez minutos? As três questões? Olha o desafio que eu dei agora, hein? São questões que... Show de bola! São questões que, às vezes, é bom você testar a velocidade, porque se cair questões fáceis, dá para matar. Mas, pelo amor de Deus, eu não quero que você saia correndo na prova, tá? Não erra questões por falta de atenção, tá? Então, é só um treinamento para que você acostumasse o seu cérebro, tá? Então, preste atenção na pergunta. O que ele quer saber mesmo? O tempo. Eu achei o tempo? Achei o tempo. Ele quer o tempo em horas. Achei o tempo em horas? Achei o tempo em horas. Então, tá certo. Show! Vamos partir para a próxima? A nossa quarta questão. A nossa quarta questão, a gente volta para quê? Para aplicações de leis de Newton, tá? Então, a nossa quarta questão, a gente volta para aplicações das leis de Newton. Beleza? Qual que é legalzinha? Tu já fez essa? Ah, não tem graça. Então, vamos lá. Jéssica também já fez essa? Marco já fez? Essa eu não cheguei a fazer ainda, não. Jéssica já fez. Jéssica está fazendo agora, cara. Inclusive, essa questão caiu uma parecida na EA. Caiu uma questão dessa parecida na EA. Essa não é da EA, mas já caiu uma questão dessa parecida na EA. Vamos lá? Brasil. Um indivíduo de massa de 100 kg está dentro de um elevador de massa de 70. Então, vou colocar aqui a massa do indivíduo vale 100 kg. E a massa do elevador vale 70 kg. Coloquei a massa dos dois. O elevador está suspenso por uma corda ideal que passa por uma polia ideal e é puxada pelo indivíduo. Então, o indivíduo está puxando aqui, né? De modo que este sobe juntamente com o elevador. Então, os dois sobem. Então, os dois aqui estão subindo. E eles sobem com uma aceleração de 2 m por segundo ao quadrado. Sabendo que a gravidade vale 10, calcule os módulos da tração no fio e da força que o piso do elevador exerce sobre o indivíduo. Então, ele quer saber a tração. E, gente, que força é essa que o piso do elevador exerce sobre o indivíduo? Que força é essa que ele quer calcular? Atração e U ou IA. Mas o que ele está querendo calcular ali? Eu não consegui identificar. Eu sei que ele está querendo calcular a tração. Mas tem mais uma paradinha ali que ele está querendo calcular. A normal. Isso aí. A normal. Eu separei os corpos, tá? Botei uma caixinha aqui, um retângulo, como se fosse o elevador. E botei um carinha ali, como se fosse o indivíduo. Vamos colocar as forças que estão sendo ali aplicadas no indivíduo? Não, no elevador primeiro. Vamos fazer no elevador primeiro. Quais são as forças que tem no elevador? Fala pra mim aí, gente. Pode ser devagar, tá? Quais são as forças que estão aparecendo ali no elevador? Peso. Boa. E eu, como vou colocar aqui peso. Já vou colocar o valor do peso já, tá? Vou chamar de PE, peso do elevador. Que vale 700 N. Beleza. Peso do elevador. Mestre. Oi. Quando a questão for assim, de uma pessoa dentro do elevador, o bisu vai separar os dois? Se for puxando, separa. Se for puxando, separa. Beleza. Pra você visualizar melhor, tá? Peso. E tem a corda, né? E tem o quê? A corda que está sendo puxada ali pelo homem. Aqui, ó. Tá vendo? Tem uma tração aqui. Então, tem essa tração. Agora, o que é interessante. Se o cara puxa o elevador, o elevador puxa o cara. Entenderam o que eu fiz? Se o cara puxa o elevador, o elevador puxa o cara. Então, vou ter uma tração aqui na reação dela, nesse sentido aqui. Além disso, eu também tenho o peso do indivíduo. O peso do indivíduo, que eu vou chamar de PI. Peso do indivíduo. Como a massa dele é 100, o peso dele vale 1000 N. Por enquanto, vocês fariam isso? Ação e reação. Muito bem, Alê. Por enquanto, isso estaria de boa para vocês? Tem mais alguma força? Ou tá bom, acabou. Só isso. A normal. Poxa, pará. Ele quer saber a normal. É verdade. Vou até mostrar de cor diferente. Então, o elevador faz uma normal no indivíduo. Certo? E aí, gente? Acabou? Zé finiu? Tem mais alguma coisa para colocar? Tem mais alguma coisa? Acabou, acabou. Podemos continuar? Acho que não. Por quê, Marcos? Tá faltando o quê? Não, eu falei que acho que não tem mais nenhuma. Acho que não tem mais nenhuma. Tá bom. Entendi. Então, o Marcos acha que não tem mais nenhuma. E vocês, gente? Vocês querem falar alguma coisa? Podemos continuar? Bom, Marcos. Aqui. A galera não está falando porque ela tem um desconfiado e eu acho que está com receio de falar. Mas, cuidado com a normal. Porque a tração, ela tem ação e reação. A normal também tem ação e reação. Se o elevador empurra o indivíduo para cima, o indivíduo empurra o elevador para baixo. Então, aqui no elevador tem a reação daquela normal. Aí, você pode falar assim, mas parar. E o peso? A reação do peso está no centro da Terra. Então, o peso, a reação do peso não entra na conta. Mas, a tração, você tem que tomar cuidado com a ação e reação. E, a normal, você também tem que tomar cuidado com a ação e reação. Tá? Agora, sim, não tem nenhuma força para colocar. Tranquilo, gente? Alguém quer falar uma coisa? De boa? Bom, tanto o elevador como o indivíduo, eles estão subindo, tá bom? Então, os dois estão subindo com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, como é que eu vou montar aqui a equação do elevador? Tudo que está a favor do movimento, menos tudo que está contra o movimento, tem que ser igual à massa do elevador, vezes a aceleração. Então, tração menos 700, menos normal, é igual à massa do elevador, que é 70, vezes 2. Tração menos normal vai ser igual a 140 mais 700, tá? Passando para o outro lado. Então, igual a 840. Tração menos normal, igual a 840. Dúvidas aqui? Tranquilo? Agora, eu vou montar a mesma equação, mas para o indivíduo, tá bom? Então, ó, tudo que está a favor do movimento, normal mais tração, menos o que está contra o movimento, vai ser igual à massa, vezes a aceleração. Normal mais tração, menos mil, é igual à massa de 100, vezes a aceleração de 2. Então, normal mais tração, posso escrever tração mais normal, é igual a mil mais, duas vezes 100, 200, mil e 200. Achei uma equação para normal, e uma equação para tração. O que que eu faço agora? Faço um sistema, tá bom? Posso fazer um sisteminha aqui. Tração menos normal, igual a 840. Tração mais normal, igual a mil e 200. Corta a normal. Duas vezes a tração, vai ser igual a 2.040. Tração vai ser igual a 1.020 N. Achei o valor da tração. Ele quer saber a tração primeiro. Então, 1.020, 1.020. Agora, eu vou descobrir a normal. Para descobrir a normal, eu pego uma das duas equações. Vou pegar essa daqui. Tração mais normal, igual a 1.200. Normal vai ser 1.200, menos a tração, que é 1.020. Normal vai ser igual a 180. Normal é o que está... Essas duas respostas estão na letra B, B de Brasil. Boa! Jéssica, matou. Alê, foi. Marcos, foi. Mataram, de boa. Mestre, então, sempre quando eu tiver um indivíduo dentro do elevador, eu vou ter normal para cima e normal para baixo. Sempre, 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 sempre. Vou colocar esse meu bisu. Show! Tá? Porque muitas pessoas esquecem que a normal... Eu poderia ter uma outra coisa no bisu, tá? Sempre que eu estiver separando forças, cuidado com a reação da normal. Porque se um corpo empurra um corpo para cima, esse corpo é empurrado para baixo. E se ele for entrar, fazer alguma equação com esse corpo de baixo, a normal tem que entrar nessa equação. Geralmente, a gente esquece porque o corpo está apoiado no solo. Aí, o solo faz uma normal para cima, só que o solo recebe uma normal para baixo. Mas a gente não usa o solo para fazer conta nenhuma. Então, a gente caga para a normal que está no solo. Mas quando tem um bloco em cima do outro, essa situação do elevador, tá? Então, você tem que tomar cuidado e procurar cadeia normal. Entendeu? Só ali, se tiver uma aranha pendurar dali no teto, aí ela vai ter uma normal nela para baixo, ela faz uma normal no elevador para cima. Aí, foge disso, entendeu? Mas, é o que acontece, tá? A pessoa está apoiada no elevador, normal para cima, na pessoa, normal para baixo no elevador. Tranquilo, gente? De boa? Então, essas foram as duas questões que eu trouxe para você sobre aplicações, segundo a lei de Newton, tá bom? Uma envolvendo plano inclinado, força elástica, e decomposição das forças de peso, para você lembrar se isso está no sangue. Lembra que a gente está fazendo aquela olhada para ver se está tudo gravado, tudo certinho, tá? E a outra que eu trouxe para vocês da primeira segunda lei de Newton é essa sobre peso, tração, normal, para a gente saber aí como fazer. Show? Podemos partir? Beleza. Ela pega, ela pega, ela pega. Não foi por menos que eu botei. Podemos continuar? A próxima questão volta novamente para a Física 2, tá? A próxima questão... Ah, Jéssica, querendo que eu passe logo. Passa logo, passa logo, para lá, passa logo, para lá. A próxima questão ela envolve novamente calorimetria, tá? Ela envolve calorimetria. Tranquilo? Então, vamos lá. É uma questão que caiu na E.A., mas eu dei uma modificada, tá? Aquela questão caiu uma parecida na E.A., essa daqui caiu na E.A., só que eu dei uma modificada nela. Então, cuidar quando se for pesquisar na internet, vai estar diferente. Tá bom? Vamos entender. Vamos fazer de conta que a gente não sabe sobre que assunto é e a gente quer entender essa questão. Então, atualmente, a pressão atmosférica interna nos aviões comerciais a jato a voo é de 80 quilo pascal. Então, pressão atual. Não sei se o que é para fazer, né? Vou anotar tudo. Pressão atual, 80 quilo pascal. Beleza? Nessa pressão, a água utilizada na preparação de chás e cafés entra em ebulição a 80 graus Celsius. Então, nessa situação, a temperatura de ebulição, temperatura ebu, é de 80 graus Celsius. Assim, essas bebidas passam aos passageiros a impressão de estarem mornas. No entanto, existe o desenvolvimento de materiais a ser utilizado na construção de novas aeronaves que permitem aumentar a pressão atmosférica interna do avião durante todo o voo para 100 quilo pascal. Tá? Então, uma nova tecnologia, nova tech, vai dar uma pressão de 100 quilo pascal. Certo? Gente, agora vamos parar aqui. Se eu aumento a pressão, o que acontece com a temperatura de ebulição? Tá? Se eu aumento a pressão, se eu aumento a pressão, eu preciso de mais energia para entrar em ebulição. então a temperatura de ebulição vai aumentar. Tá? Então, é isso que ele falou. Aumentando a pressão, o novo valor de temperatura de ebulição vai ser agora de 100 graus Celsius. Tranquilo? A lei já está com o bisuzinho dela anotado ali. Aumentou a pressão, aumenta a temperatura de ebulição. Nesse novo valor, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Tá? O aumento de energia necessária para fazer meio litro de água entrar em ebulição na nova situação em calorias, é... Gente, a gente... Ó, a densidade da água ele deu isso daqui. mas eu sei que isso daqui é igual a 1 kg por litro. Eu sabendo que 10³ kg por metro cúbico é a mesma coisa que 1 kg por litro, isso me ajuda muito. Porque quando ele fala que tem meio litro, quando ele fala que o volume é de meio litro, eu já sei que a massa vai ser de meio kg. Tá? Eu não preciso ficar fazendo conta. Ele quer saber, gente, o aumento dessa energia. Então, ele quer saber de quanto vai variar a energia. Olha como é que eu vou fazer. Eu não tenho que macete? Eu não tenho que macete? Essa variação de energia vai ser em virtude da variação de temperatura. Tá? Então, essa variação de energia de calor vai ser essa variação de temperatura. Então, a variação de energia vai ser igual à massa. Eu vou botar 0,5? Não. Porque, olha só, a constante é a nossa amiga. Se o calor específico é 1, eu tenho que passar a massa para grama vai dar 500 gramas. O calor específico dá 1 e essa temperatura que era uma situação e passou a ser outra situação, essa temperatura variou de 20 graus Celsius. Então, essa variação de energia vai ser igual a 2,5? 10,000 10.000 calorias. Resposta que está na letra A. E o 1 que macete eu já matei a questão. Dúvidas? Vou explicar. Olha só. a água a água você tem que gravar essas três densidades da água. A água pode ter a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. A água aqui não está no sistema internacional. A água também tem a densidade de 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Então, para passar daqui para cá a gente multiplica por 10 a terceira. A água também pode ter a densidade de 1 quilograma por litro. O que significa dizer 1 quilograma por litro? Significa dizer que a cada 1 quilograma de água eu tenho 1 litro. Tá bom? Então, a água é o líquido aonde a massa bate com volume. Tá bom? É na água só, tá? Tem que ter essa densidade de 1 grama por centímetro cúbico para isso acontecer. Sempre que eu tenho um corpo que tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, eu posso dizer que 1 quilograma dele corresponde a 1 litro. Show? Tá? Se você quiser, eu posso detalhar isso daqui para você entender o porquê isso acontece. Quer que eu detalhe? Ou fica na mente para gravar-se desse jeito? Show? E a questão, gente, em si? Ele quer descobrir de quanto a variação da energia vai aumentar. Caiu na E.A. Uma questão muito parecida. Quer dizer, caiu essa questão na E.A. Eu só modifiquei alguma coisinha aqui que eu não lembro. Tá? Vocês entenderam? de boa? Não de boa? Fala pra mim. Ale foi, Marco, Jéssica. Tranquilo? Show, tranquilo. Se a densidade da parada fosse diferente, era só usar... Isso aí, isso aí, tá? Aqui, ali, a Jéssica botou o negócio aqui pra gente sair um pouco do decoreba, mas é porque quando é água é bizu, você tem que fazer conta, tá? Mas se você quisesse fazer conta, você poderia ter colocado, tá? Densidade é massa sobre volume. A densidade é 10 ao cubo, só que aí você teria que passar o volume de meio litro pra metros cúbicos, tá? Aí você sabe que decímetro pra metros cúbicos multiplica por 10 a menos 3, então daria 0,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, tá? Que é decímetro, litro é a mesma coisa que decímetro cúbico, né? Decímetro cúbico pra metro cúbico, tipo 10 a menos 3, aí ficaria 0,5 vezes 10 a menos 3. Então, se for água, a massa vai ser igual ao litro, e se for outro líquido, aí eu tenho que jogar na fórmula. Aí você tem que jogar na fórmula, isso aí. E eu botei massa ali, Tá errado. E massa não. A massa é o que a gente quer achar, se não for fazer besteira. Aí massa, aí o volume eu jogaria aqui, 0,5 vezes 10 a menos 3, multiplicando aqui, passando a multiplicação, o 10 a terceiro ia cortar com 10 a menos 3, aí a massa daria 0,5 quilograma. Então, repare que eu perco um tempo aqui, e perco um tempo fazendo essa compressão, tá? Então, para não perder esse tempo, é só você jogar na cabeça, que para a água, a cada 1 quilo, eu tenho 1 litro. Para cada 1 litro, eu tenho 1 quilo. Aí evita fazer essas continhas ali, iniciais. Eu não sabia do bizu, daí usei, mas agora entendi o bizu também. Show de bola. tranquilo, todo mundo? Foi? Podemos passar? Então, vamos agora para a nossa... É a última questão, gente, como eu falei com vocês, são aquelas 6 questionzinhas para a gente poder brincar, tá? Então, eu já quero agradecer, tá? Eu sei que passa rápido, já vai dar aí 8 horas, o vídeo vai cair, então, antes do vídeo cair, vamos ver se a gente consegue fazer essa questão aqui. Passa rápido demais, né? Uma arinha. Vamos ver se a gente consegue fazer essa questão aqui, então? Então, olha só. Uma bateria fornece uma diferença de potencial constante às extremidades de um fio de tubo estérmio. O comprimento do fio é L, a área é A e a resistência é R. Qual é, em função de R, o valor da resistência de outro fio de tubo estérmio submetidos a mesma diferença de potencial, porém, com o triplo do comprimento e o dobro da área. Qual é a fórmula que eu vou usar segundo a lei de Newton? o URI porque gosta de rolar, não é? O URI porque gosta de rolar. Então, meu R' o que vai acontecer? Ele falou que o comprimento vai triplicar e que a área vai dobrar. Resistência e comprimento são diretamente proporcionais. Se o L triplica, a resistência triplica. Resistenciárias são inversamente proporcionais. Se a área dobra, a resistência divide por 2. Então, o R' que é a nova resistência vai ser 3R sobre 2. Resposta que está na letra C. Só para a gente lembrar aí da segunda lei de Ohm. foi? Dúvidas? Tranquilo? Então, galerinha, uma horinha. Sei que passa rápido, mas espero que essa uma hora tenha crescido bastante conhecimento ou pelo menos alguns bizus a mais na cabeça de vocês. Tá bom? Então, Jéssica, muito obrigado. Marcos, muito obrigado. E Alê, muito obrigado. Tá? Vou mandar a gravação e esses slides no grupo. que aí qualquer coisa vocês podem rever e fazer novamente. Só não esqueçam que eu estou com você até o final da sua preparação. MEC. Tchau, gente. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau.